Vamos agora voltar às primeiras aulas, onde nós definimos o que era um espaço tangente a um ponto P sobre uma superfície M. Esse espaço tangente, como nós vimos, poderia ser gerado através destes vetores EI, definidos desta maneira, em termos do vetor posição, ou seja, cada vetor de base é simplesmente um vetor tangente às linhas coordenadas pré-estabelecidas sobre a superfície M. Qualquer vetor definido sobre a superfície no ponto P pode, então, ser escrito como uma combinação linear destes vetores de base. Além disso, nós também definimos uma outra base que nós chamamos de base recíproca, denotada com índice de base superior. Essa base recíproca é definida de tal forma que o produto escalar de cada elemento de base é ortonormal ao elemento da base original. Neste ponto de vista, nós dissemos que o vetor V poderia ser expresso em termos ou da base original ou da base recíproca. Em termos da base recíproca, nós escrevemos as componentes do vetor V com índice embaixo. Nós chamamos esta componente aqui de componente covariante de V. Enquanto que esta componente que está aqui, nós chamamos de componente contravariante. A relação entre elas poderia ser dada, por exemplo, em termos da métrica. Então, a componente covariante de V pode ser dada em termos da componente contravariante desta maneira aqui. Sendo que a matriz com componentes G e K, chamada matriz métrica, havia sido definida como sendo o produto escalar dos vetores de base. nós vimos também como cada uma destas componentes, contravariante e covariante, se transformava mediante uma transformação de coordenadas. Digamos, de coordenadas QI para coordenadas QI linha. E as leis de transformação eram as seguintes. Ela é fácil de lembrar, né? Pelo balanceamento dos índices. Para as componentes covariantes, nós temos... Até este ponto, componentes covariantes ou contravariantes eram simplesmente alternativas para representar o vetor V, que tem uma existência intrínseca em termos de bases definidas no ponto P. No entanto, nós vimos que alguns vetores têm uma natureza covariante ou contravariante. Então, por exemplo, a velocidade... A componente da velocidade de uma partícula é definida como sendo a derivada da posição com relação ao tempo, de modo que o vetor velocidade é dado por esta combinação linear. As componentes do vetor velocidade são naturalmente contravariantes. Consideremos agora o gradiente de uma função que tem as seguintes componentes. Note que o índice I aparece embaixo. E, de fato, se nós verificarmos como se transforma esta componente mediante transformações de coordenadas, nós vamos ver que este realmente é uma componente covariante. Então, o vetor gradiente pode ser escrito desta forma. Na prática, é importante saber se um vetor naturalmente foi definido em termos de suas componentes de maneira covariante ou contravariante. Um exemplo prático que mostra esta diferença é o comportamento, por exemplo, do vetor gradiente mediante uma rotação dos eixos cartesianos. Em resumo, na prática, nós frequentemente usamos as componentes contravariantes do vetor velocidade e as componentes covariantes do vetor gradiente. Isso sugere que eles são objetos que têm uma natureza um pouco diferente. No fundo, é claro, isso é tudo uma questão de representação. O que eu quero dizer é que é conveniente, na prática, distinguir estes dois tipos de objetos. No vídeo passado, nós abandonamos a definição de vetores sobre a superfície em termos de vetor posição. Ou seja, nós eliminamos o papel do vetor posição S para nos preocuparmos somente com a superfície. Esta generalização é importante porque é ela que nos vai permitir construir a geometria de espaços curvos de dimensões superiores. Para fazer tal generalização, nós definimos vetor tangente e campo vetorial a uma curva sobre a superfície. Ou seja, dada uma superfície e dada uma curva sobre esta superfície, nós definimos um vetor tangente como sendo um operador de dλ, sendo λ um parâmetro sobre esta curva. O espaço tangente à curva no ponto P é, portanto, o espaço gerado pelos vetores tangentes a todas as curvas que passam pelo ponto P. Portanto, um vetor, que vamos chamar de V, pode ser dado em termos da base coordenada da seguinte maneira. Estes operadores, que são vetores tangentes às linhas coordenadas, podem ser tomados como componentes da base do nosso espaço tangente. Nós lembramos que esta escolha é justificada porque estes elementos de base e estas componentes, consequentemente, se transformam sob mudanças de coordenadas do mesmo jeito que os vetores definidos usualmente em termos do vetor posição, se transformavam. A pergunta agora é quem é que vai fazer o papel da base recíproca? Ou seja, quem vão ser os nossos vetores recíprocos à nossa base coordenada local? O nosso guia vai ser, como antes, a lei de transformação de base sob mudança de coordenadas. Nós sabemos que E'', ou seja, a base associada naturalmente a um sistema de coordenadas QI', pode ser dada em termos das antigas bases por esta relação. Notemos agora o seguinte, usando o cálculo elementar, nós sabemos que DQI' é dado em termos de DQI, ou seja, o diferencial da coordenada QI, através de uma expressão desse tipo. Que é a mesma lei de transformação para a base de vetores recíprocos. Portanto, estes elementos, estes diferenciais de QI, agora servem como base recíproca. Normalmente, nós chamamos esta base de base dual. E base dual, a base original naturalmente associada às coordenadas QI. Estes elementos de base geram um espaço vetorial no ponto P da nossa superfície. Nós chamamos este espaço vetorial de espaço cotangente. Normalmente, ele é denotado por TP estrela M. Os elementos deste espaço cotangente são normalmente chamados covetores ou unformas. Um covetor ou unforma pode ser expresso nesta base da seguinte maneira. Por exemplo, o gradiente que na representação antiga tinha a cara de um vetor, agora vai ser escrito como simplesmente de Φ. Isto é natural, porque substituindo o elemento de base recíproca pela unforma de base, nós temos, então, de Φ de QI de QI. Ou seja, é simplesmente a expressão da diferencial total. Só que agora com uma interpretação diferente. No lugar das antigas relações de ortonormalidade entre a base coordenada local e os elementos da base recíproca, nós vamos estabelecer agora, naturalmente, uma relação de dualidade entre os elementos de base. Estes brackets agora representam esta operação de dualidade. Esta operação é similar à operação de produto escalar. mas, neste ponto, isto aqui não é exatamente um produto escalar, porque ela associa elementos de espaços diferentes. Esta definição foi construída desta maneira de modo a recuperar toda a analogia que nós temos com a representação antiga. Isto inclui agora a definição da relação de contração entre covetores e vetores. É uma relação análoga ao nosso antigo produto escalar. Então, a contração é definida da seguinte maneira. Do mesmo jeito que nós fazíamos no caso do produto escalar, os escalares não participam desta operação, então, podem ser colocados aqui fora, e aqui nós temos a relação de dualidade. Isto aqui é simplesmente delta de Kronecker, delta de Kronecker, portanto, isto aqui deve ser igual a sigma Ivi. Nós temos diversos tipos de notação para esta contração. Em resumo, para termos uma analogia entre a operação de contração e produto escalar, é conveniente definir as seguintes relações para a operação de contração. aqui sigma é um covetor, lambda é um escalar e V um vetor. Nós também podemos pensar a uma forma como sendo uma função linear que atua sobre elementos do espaço tangente e TPM. Então, esta função leva elementos de TPM, que são vetores, em escalares, ou seja, números reais. Notemos ainda o seguinte, se nós fizermos a contração do covetor diferencial de coordenada com o vetor V, nós obtemos, usando esta primeira propriedade que nós temos acima, isso aqui é VK e aqui a nossa relação de dualidade. Similarmente, nós podemos fazer a contração de um covetor com um elemento de base vetorial coordenado. Isto aqui é igual a sigma K delta de Kronecker KI, componente sigma I. Vamos dar mais um exemplo elementar. nós já vimos que o gradiente de uma função agora pode ser dado pelo diferencial de Φ, ou seja, isto aqui agora é um covetor, de modo que, contraindo este covetor com o vetor de base coordenada, nós temos o de Φ é dΦ dQK dQK. Este aqui é o delta de Kronecker, então, nós temos finalmente dΦ dQI, como esperado.